O meu testemunho, eu quero agradecer ao Senhor Jesus das Santas Chagas e a Virgem em Guadalupe pelo nascimento da minha neta, Emanuele, que é minha filha desde o princípio da gravidez, ela já teve problema assim na gravidez e ela iria nascer 27 de outubro. E daí, nesse meio de tempo, teve imprevisto na gravidez, ela veio nascer, ela nasceu dia 7 de setembro. Um milagre de Deus que eu só tenho que agradecer a Jesus misericordioso, ao Senhor Jesus das Santas Chagas. A minha neta prematura, 51 dias, antecipou o nascimento dela, mas com os poderes de Jesus e das Santas Chagas, ela está bem. Ela teria que ficar pelo menos mais um mês, ou que seja 15 a 20 dias, né? Ela ficou entubada, ela saiu, assim que fez a cesárea e daí ela foi entubada já no mesmo momento e com o aparelho e tudo, mas a gente sempre confiante em oração, né? Entregando a Jesus, a Manuela. E ela com... quando a gente... na quinta-feira ela teria alta da neonatal, da UTI neonatal, para CTI, mas não tinha vaga. Daí ela ficou internada na UTI, até no domingo. A minha filha teve alta na sexta, mas com os poderes de Deus tudo correu bem. Quando foi no domingo, a minha filha se preparando para ficar pelo menos mais 15, ou que seja 20 dias com ela. E para nossa surpresa, ela teve alta e está em casa hoje já com 18 dias. Uma princesinha, bem pequenininha, mas que tem de pequenininha, tem de forte e valente. Ela tem o nome de Jesus, né? Emanuel Jesus, né? Ela é Emanuela. E só tenho a agradecer a todos aqui da Evangelizar, que sempre eu acompanho, estão sempre em minha casa, em meu lar, em nosso lar, e é o Padre Reginaldo, que é um anjo de Deus que está sempre nos orientando. Só tenho que agradecer. Graça recebida, graça testemunhada. Evangelizar é preciso!